O curso tem como objetivo oferecer ao público em geral uma formação especializada em turismo abordando roteiros turísticos, parcerias estratégicas e opções de entretenimento Dentro do turismo existe uma infinidade de áreas e aí todo mundo que está ligado direta ou indiretamente à cadeia pode aproveitar justamente de onde é que um passeio acontece que há todos que estão envolvidos, pode ser alguém da área de alimentação pode ser alguém da área de transporte, da área de hospedagem Então todo mundo que está nesse meio, direta ou indiretamente pode estar participando do curso para poder saber como é que se desenvolve parcerias Pedro é anfitrão em viagens na região da Rota das Emoções que abrange as áreas do Maranhão, Piauí e Ceará Ele viu no curso uma grande oportunidade de aperfeiçoamento na sua área de atuação Eu segui as redes sociais da Secretaria de Turismo do Maranhão Eu vi que havia uma propaganda sobre capacitação de roteirização de turística para pessoas que trabalhavam direta ou indiretamente com turismo no Maranhão e pensei que era uma boa oportunidade de firmar contatos e parcerias com quem já trabalhava com turismo